Cara, esse aqui é um match complicado, cara. Esse é um match que eu não curto muito jogar, né? Um match que eu não curto muito jogar, que é uma civ que eu não gosto muito é portugueses, né? Uma civ que eu não gosto muito é portugueses. E uma civ que é muito boa é biquíni, né? Então assim, um match que não anima muito, né? Mas tudo o que a gente estava falando, vamos pensar o que eu consigo fazer para tentar tirar essa diferença, né? Porque na feudal ele tem uma diferença grande. Geralmente, para tirar um pouquinho de diferença, quando minha civ é pior assim, eu gosto muito de um Drush. Eu gosto de um Premium Drush, só para dar aquela zoadinha. Aí você dá aquela zoadinha no cara e volta, né? A gente quebra uma casinha, sei lá, faz alguma coisa assim que você fale, pô, deu para zoar, hein? Daí a gente volta e volta. E beleza, tenta pegar um view. Então eu acho que é o que eu vou fazer. Mi Vink não é muito bom. Primeiro, porque ele pode arqueiro direto. Então ele vai chegar na feudal e arqueiro direto. Segundo, que assim que ele bater feudal, os views dele começam a correr mais, né? Então fica mais difícil de eu pegar o view dele. Então assim, não acho que seja uma boa. Obrigado por seguir meu querido, meu querido Minho... Minho... Ih, depois eu leio teu nome todo. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade, meu obrigado por seguir também, meu amigo Twinstead. Obrigado demais. Eita, ferro, cadê essa chip? Cadê esse... Cadê essas coisas? Cadê essas coisas? Eita, ferro! Bernardo! Diga, obrigado demais, meu amigo. Eita, ferro, negócio do nada aí, bombou, hein? Acho que minha chip tá ali, cadê meu ferro? Os caras tá aqui, cara, que droga. Tá, nada demais, tá. Vamos ver se a chipinho tá aqui. Então, voltando ao viking aí, é uma civil muito top. Isso, 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 isso. Meu amigo, Manolo, Manolo, obrigado, Manolo. É uma civil muito top que ele tá. Mas é o que o Kenshin tava falando. Temos que tentar tirar a vantagem dele, né? Temos que tentar tirar a vantagem dele. Como na Dark, nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder, a gente tenta tirar essa vantagem dele aí na Dark, né? Caramba! Cadê meu chip? Será que tá aqui? Caramba! A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, fiz mais um view, que droga, fiz mais um view. Pegamos um view, trocamos 6 por meia dúzia, porque se eu esqueci de upar, eu me ferrei. Vamos ver como é que está o mapa dele aqui. Estou pensando em tacar 2 arquearias, mas com essa esquecida de upar aqui ficou um absurdo. Ele está preocupando muito em murar. A gente está jogando muito murando, mas muito murador mesmo. Estou chateado com essa esquecida de upar. Você não pode esquecer de upar de jeito nenhum. Em hipótese alguma você pode esquecer de upar. Devo ter perdido uns 2 views aí. Então eu peguei um. Mas vamos esquecer isso aí, porque dá muita raiva. Mas vamos esquecer. Vou fazer mercado aqui. Deixar tudo moinadinho. O que vai fazer? O que que ele tá tudo aqui gente? Não esquecer de ele não? Que isso Kenshi, pra que Kenshi ta fazendo isso cara? Que isso, que loucura, isso ai não foi legal o que ele fez não cara Meu deus do céu gente, ui 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 Estamos em complicação, um pouquinho né Um pouquinho né Mas ele vai duas arqueias ali e ta guardando arqueio pra dentro da base, que estranho né E aí 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 Será que o novo UFC cara O que é isso aqui? O que é que eu achei? Acho que não merte. Estouando bem a ver... Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou certo mesmo. Estou vendo? Não! Não! Você não! A fortes fortes horas da vida Quando você passe à montagem Não! Mas aqui vão! Não, mas aqui é um... Não, mas aqui é um futuro A proposta de treinamento A renda A Tradução A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Construí! Sim! Construí! Sim! Construí! Sim! Construí! Sim! Construí! Sim! Pô, cara! Eu estou mal os demais, vou ter que sair! Sim! 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 Tem que ter aqui pelo tecido. Ele tá murando muito, o Keishi tá murando muito, ele tá murando muito, pegando pouca informação e aí pô, duas arquearias com muro desse tamanho, aí ficou isso que eu acho que ferrou. Vem acima pra deitar a minha nozinha. Caraca... Hum... 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 Hum...